Pedem-nos para simplificarmos 9p elevado a 2 terços sobre a raiz quadrada de 4p ao cubo. Vamos fazer isso passo a passo. A primeira coisa que podemos dizer é que 9p elevado a 2 terços é o mesmo que 9 elevado a 2 terços vezes p elevado a 2 terços. Esta é a forma de simplificarmos a parte de cima. A parte de baixo, podemos reescrevê-la, a raiz quadrada de 4p ao cubo é exatamente o mesmo que 4p ao cubo elevado a 1 meio. A raiz quadrada de 4p ao cubo é o mesmo que 4p ao cubo elevado a 1 meio. Dado isto, podemos fazer o mesmo que fizemos no numerador. Podemos dizer que isto é o mesmo que 4 elevado a 1 meio. 4 elevado a 1 meio vezes p ao cubo elevado a 1 meio, vezes p ao cubo elevado a 1 meio. Vamos ver se conseguimos simplificar isto um pouco mais. Então, isto vai ser igual a, vamos tratar do denominador primeiro, quanto é 4 elevado a 1 meio? Qual é a raiz quadrada de 4? Bom, 2 ao quadrado é 4, por isso a raiz quadrada de 4 é 2. A raiz quadrada é 2. E depois, p ao cubo elevado a 1 meio é o mesmo que p elevado a 3 vezes 1 meio, ou p elevado a 3 meios. p elevado a 3 sobre 2. 9 elevado a 2 terços. Bom, este não é fácil de escrever de outra forma. Bem, de facto, podemos pensar nisto desta forma. Podemos dizer que é 9 ao quadrado, podemos olhar para 9 elevado a 2 terços, e esta é a melhor forma de pensar nisto, este 9 elevado a 2 terços pode ser escrito como... Bom, de certa forma, não estou a simplificar, mas isto vai ajudar-nos a perceber melhor o seu significado. 9 elevado a 2 terços é o mesmo que 9 ao quadrado, 9 ao quadrado elevado a 1 terço, porque 2 vezes 1 terço é 2 terços. E depois temos p elevado a 2 terços. E isto vai ser igual a 9 ao quadrado, que é 81, elevado a 1 terço, vezes p elevado a 2 terços. Agora, em vez de escrevermos este 2 e este p elevado a 3 meios, deixem-me escrevê-los no numerador, com expoentes negativos. Ou, então, deixem-me escrevê-lo assim. 2 no denominador é o mesmo que 2 elevado a menos 1, ou seja, 1 meio. Então, isto aqui, se eu quiser escrever no numerador, é o mesmo que 1 meio. Isto e isto são a mesma coisa. p elevado a 3 meios no denominador é o mesmo que p elevado a menos 3 meios no numerador. Esta expressão aqui foi simplificada para esta, que vou copiar e colar aqui embaixo para trabalharmos com ela. Vou copiá-la e colá-la. Vou pô-la aqui embaixo. Vamos ver se conseguimos simplificar ainda um pouco mais. Vamos pensar em 81. Vamos ver se conseguimos escrever... Quando tiramos a raiz cúbica de qualquer coisa, é o mesmo que calcularmos o seu valor elevado a 1 terço. Então, temos de encontrar números, ou podemos fatorizar noutros números que tenham raízes cúbicas e outras coisas que não são. 81 é divisível por 3. É 3 vezes 27, que é 3 vezes 9, que é 3 vezes 3. 81 é 3 elevado à 4ª. Ou seja, 3 multiplicado por si próprio 4 vezes. Então, podemos reescrever este 81 elevado a 1 terço. Podemos reescrevê-lo como 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3 elevado a 1 terço. Isto é o mesmo que 81. Agora, vamos pensar nestes p's. Estou a fazer mais passos do que faria se estivesse a resolver para mim próprio. Porquê mesmo que vocês percebam o que se passa aqui? Aqui, temos p elevado a 2 terços vezes p elevado a menos 3 meios. Então, isto vai ser p elevado a 2 terços menos 3 meios. Já tratamos dos p's. E agora resta-nos 1 meio vezes 1 meio. Isto aqui é o mesmo que 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, vezes 3. É o mesmo que 3 vezes 3 vezes 3 elevado a 1 terço, vezes 3 elevado a 1 terço. Já fizemos isto várias vezes. vezes p elevado a 2 terços menos 3 meios. Vamos resolver esta parte. 3 meios é um número maior. E, por isso, vamos dizer que é menos 3 meios menos 2 terços, que é igual a menos... Usamos o 6 como denominador comum. 3 meios com 6 no denominador é 9 sextos. Menos 4 sobre 6, que é igual a 2 terços. 9 menos 4 é 5 sextos, mas temos este sinal de menos. E, por isso, fica igual a menos 5 sextos. Vezes p elevado a menos 5 sextos. Vezes 1 meio. Resta-nos este 1 meio. Agora, 3 vezes 3 vezes 3, ou 27 elevado a 1 terço, é a raiz cúbica de 27. Então, isto aqui é o mesmo que 3. Depois, 3 elevado a 1 terço é a raiz cúbica de 3. Então, podemos escrever 3 vezes a raiz cúbica de 3. Temos 3 vezes a raiz cúbica de 3. Vezes p elevado a menos 5 sextos. Podemos escrever o p antes da raiz. É a forma mais simples de escrever. Vamos fazer isso. Escrevemos p elevado a menos 5 sextos. E, depois, escrevemos a raiz vezes a raiz cúbica de 3. E, depois, isso tudo vezes 1 meio. Ou podemos dividir tudo por 2. Simplificámos o máximo possível. Podemos escrever 3 meios ou podemos escrever 1,5. p elevado a menos 5 sextos vezes a raiz cúbica de 3. Se quiséssemos, também podíamos calcular a raiz cúbica de 3. multiplicá-la por 1 meio, o que nos daria um número decimal, vezes p elevado a menos 5 sextos. Isto é o mais simplificado que conseguimos fazer.